Você tá fazendo compras no Paraguai e é claro que você quer comprar o que? Perfumes, muita coisa bacana, aquelas bebidinhas, né? Como que você não vai aproveitar pra comprar super vinhos que nós temos aqui na fronteira e com preços arrasadores? E sim, tava rolando muita promoção nessa loja, vocês vão amar. E claro, vou mostrar muito mais também, então... Oi, cotizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy pra mais um vídeo incrível na nossa fronteira. Foz do Sul, Paraguai e Argentina sempre mostrando novidades da cidade de leste pra ajudar você nas suas compras. E hoje nós vamos visitar La Petisqueira, essa loja incrível, maravilhosa, excelente pra você comprar não só bebidas, porque a gente associa muito La Petisqueira com bebidas, né? Bebidas e comidinhas, mas não, tem muito mais lá. Tem, enfim, tem coisa de beleza, tem maquiagens, tem perfumes. Ah, La Petisqueira também é ótima pra comprar perfumes, já ia me esquecendo. Sim, é referência também em perfumes e muitas outras coisas e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês nesse vídeo, então vamos lá. Ó, eu estou num dia de movimento na La Petisqueira e eu já dei uma olhadinha aqui, bem por cima, eu vi que tem várias coisas que não tem valores, tá? Então já fiquem sabendo disso, algumas coisas eu não vou conseguir falar pra vocês. Ó, Miss Rosé, 18 cores. Ai, sabe que eu adoro Miss Rosé, né? Sete dólares. Essa é seis, ó. Tem vários tipos aqui diferentes, só. Olha essa de brilhinhos. Ah, é igual que a linha? Não é igual, gente, ó, é diferente. Essa é seis e cinquenta. Miss Rosé, The New Nude Palettes. Só que não tem ela aberta aqui, tá oito e cinquenta. Tem mais paletas Miss Rosé aqui, ó. Até grandes. Ó, a base da L'Oreal, True Matte Nude, tá? Dezessete e cinquenta. E o Revitalift, esse de ácido hialurônico, dezessete. Eu já usei um tempo isso aqui, ó. Esse tá dezesseis, ó. Esse pra noite, pra noite. Nossa, muito bom, eu gostei muito. Ó, esse é o Color Stay da Revlon. Embalagem bonita, né? Tá dez dólares. Tem várias cores aqui, ó. Treze dólares esse outro também, Revlon. Esse aqui é New Shine. É mais brilhantinho, assim. As cores que tem... Aí tem mais tipos aqui. Esse aqui é gloss da Revlon também. Oito dólares os gloss da Revlon, ó. Várias cores. Nove esses. Ai, que... Eu adoro essa embalagem. Acho muito bonita. As paletinhas. Ai, que cores boas. Olha só. Doze e cinquenta. Amei essas duas. É, geralmente é o que eu mais uso. Esses mais tons terrosos. Aqui tem escovas da Conero, ó. Ai, são muito boas essas escovas, gente, ó. Dezesseis dólares. Essa aqui já é mais rígida, ó. Essa aqui eu não tenho valor aqui. Ó, mas assim, desse tamanho, quatro e cinquenta. Ó, tem assim. Mas eu acho muito legais essas daqui, ó. Que são pra bolsa, né? E daí você abre e vira uma escovinha, ó. Três dólares. Por que não aproveitar a sua estada aqui pra já levar bronzeador? Gente, o verão vai chegar, ó. Esse em gel aqui, ó. De coco, quinze de fatores de proteção. Onze dólares e cinquenta. Essa Havaian aqui é muito boa, né? Tem essa aqui de cenouro, ó. Tá fator dez, tá onze. E onze cinquenta, fator trinta. Usa Austrália, ó. Aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Intensificador pra bronzeado. Tá dezoito e cinquenta. Esse aqui é em óleo, ó. Tá onze dólares. E tem esse daqui que é de spray. Ai, gente, eu adoro em spray. Quinze dólares. É fator quinze. E o Nivea, ó. Fator trinta, tá dez dólares. E em spray, fator cinquenta, quinze dólares. E uma marca que eu já mostrei pra vocês é essa delícia, ó. Dez e quarenta e cinco. Tem por nove dólares. Fator trinta, ó. Cinquenta eu não sei dizer pra vocês. Ó, tem alguns cuba aqui, ó. De vez em quando vocês me perguntam dos cubas. Eu não tenho valor aqui, mas... Só pra vocês saberem que tem aqui também, ó. Tem bastante opção de produto da Babaria aqui, ó. Babaria, Babaria, né. Apolas, efeito detox, total lift. Pra reivindicimento. Vem cinco apolas. Tá treze dólares. Aí tem esse aqui, ó, também, ó. Que é um creme hidratante. Tá dois por um. Eu vi um outro ali que... Não sei se vocês observaram que um dos protetores solares que eu mostrei lá. Era fator dez e ele tava dois por onze dólares. Daquele Delice. Esse aqui, doze dólares. Ó, creme de mão, seis dólares. Isso aqui, todo creme de mão, ó. Esse aqui é um tônico facial, por seis dólares. E esse é um esfoliante, ó. Oito dólares. De aloe vera. A Babaria tem vários produtos. Ai, olha que legal. Kitzinho com ácido hialurônico. Ritual de hidratação, volume e elasticidade. Ampola grátis. Vinte e oito dólares. Ah, e eu tenho que mostrar esse creme também, ó. É um hidratante corporal, ó. Sete dólares. Legal, né? Vitamina C e vitamina E. Matizadores, ó. Da Magic Color. É grande, gente, ó. Meio litro. 500ml. Ele está a doze dólares. Ice Blonde. Blonde Black. Magic Power. Será que é pérola? E um meio laranja aqui. Tem produtos do Instituto Espanhol também, ó. Já mostrei algumas coisas do Instituto Espanhol pra vocês. Ah, e tem bem grande também, ó. Esse aqui está oito dólares de meio litro, ó. Com ureia. É um hidratante corporal. E esses daqui são em óleo, ó. Em aceite hidratante, né? Não sei se os brasileiros gostam muito, né? Sete dólares. GALAX. Bastante opção. Perfuminhos em spray. 5,50. Várias opções. Tem mais aqui, ó. E tem os perfumes também, ó. GALAX. Vamos ver quanto está vendendo. Se eu consigo achar, não tem? O Cetaphil Baby está 9 dólares, ó. Tem 230ml. Tem outros produtos da Cetaphil aqui, ó. Esse aqui está 13. Elas são. Lá é de... 399ml. Esses cílios estão bonitos, ó. Glam on. Olha que bonitos. Fashion, drama, natural. Estão bonitos. Esses daqui são 5 dólares, ó. Esses que vêm mais, da mesma marca, né? Gostei. E daí esses daqui que vêm individual, estão 2 dólares e 50. Lá vem o pó compacto de novo. Esse aqui está 5 dólares e 50. Ai, bem mais barato que o concorrente lá. Nada de boca rosa. Olha que lindas essas paletinhas aqui, ó. Parece blush. E os meio pra pele mais escura, né? 4 dólares. Aí tem aqui os, ó, iluminadores. 4 dólares e 50. Tem blush aqui por 5 dólares. Mais paletinhas. Tem muita paletinha. Tudo mais rosé, ó. Olha que lindos brilhinhos. Olha que lindo. Bonito, né? Tem vários outros produtos da Miss Rosé que eu não estou mostrando pra vocês, tá? Olha essa maletinha aqui, ó. Com várias maquiagens. 33 dólares. Aqui é tudo Miss Rosé, ó. Ai, que legal. Isso aqui tem testerzinho, ó. Dos batons. Esses daqui estão 3 dólares, ó. E tem testerzinho também aqui, ó. Os esmaltes da Sally Hansen que... Vocês já sabem que eu amo, né? Olha só que lindos. Olha só esse vermelho. Eles estão 3 dólares. Insta Dry. É de secagem rápida. Gente, essa marca é muito boa. Tem gel aqui, ó, também. Deles também, tá? 5,50 da Sally Hansen. Lip Balm da iOS, ó. Tá 7,50. Vem em duas unidades. Esponjinha da Miss Rosé, ó. 3 dólares individual. E aqui tem outros desses Lip Balms. Aqui de outras marcas. Tem esse Chapstick aqui. Tem esse Blistex. Esse aqui é pra quando você já tá com a boca muito, muito ressecada. Ele é um tratamento, assim. Tanto que fala aqui, ó. Tem tratamento. É medicamentoso. É 3 dólares. Tem esse aqui também, ó. Tá? Esse é medicamentoso. Tem Hawaiian também. Aqui tem Stella Dustin, ó. 27 dólares. Femme, o Home. Esses daqui são todos 27 também, ó. Dynasty. Nara, Tang, Corio. Esses estão 25. Tudo Stella Dustin, tá? Tem mais aqui, ó. Uma média de 27. Uma média não. Todos 27 aqui, tá? Eu não mostrei quase perfume pra vocês, embora eu tenha passado por alguns. Porque quase nenhum tinha preço que nem tem aqui, ó. Tá? Tem outros aqui. Não sei dizer pra vocês, né? Eu não conheço. São da Stella Dustin, né? Mas, enfim, eu não conheço os cheirinhos. E tem uns menorzinhos ali também. Ah, esses são árabes, ó. Esse aqui, ó. 22, 22. Ajmal, ó. Da Ajmal. Ó. 20 da Ajmal. Ó, tem 15 aqui. Ah, esse é a Stella Dustin. Pequenininho da Stella Dustin. Ah, esse aqui eu lembro que eu já experimentei. Que eu mostrei pra vocês num vídeo, ó. 33 por 23 aqui, outros. Todos da Ajmal. Esse é o Aristocrat, ó. Tenho esse Aristocrat e esse. E esse Silver Shade tá 17, ó. Como tem essa madeirinha aqui, ó. A maioria eu não consigo dizer aqui, ó. Não consigo ver o tamanho. Esse é 100ml, esse é 100ml, esse é 100ml. É bem comum eles serem de 100ml, né? Ó, uns Pringles diferentes aqui, né? Rabaneiras, Rabaneiras. Vem um limão junto. Será que é uma pimenta isso aqui? Parece uma pimenta diferente, né? Tá R$3,50. Tem essas daqui, ó. Shather and Sur Cream. Alguns vocês encontram com mais facilidade, dependendo da cidade de vocês, né? Outros são mais difíceis de ver, né? Dependendo de onde você mora no Brasil. O Fox. Ai, deve ser bem apimentado, hein? Olha ali a pimenta pegando fogo. São esses daqui. O Barbecue, esse aqui Sur Cream e Onion. Não sei por quê. Porque eu amo esse aqui. Aí tem outras marcas, tipo essa Pururu aqui, que eu já mostrei uma vez pra vocês há muito tempo. Tá R$2. Tem essas daqui, ó. Também são mais baratas, ó. R$2, essa Crush. E essa Ligo, também R$2. E tem alguns com sabores aqui também. Esse aqui também é um que já apareceu no canal. Já levei desse chocolate. Não lembro de qual sabor eu levei. Faz tempo que eu comi, eu gostei dele. Orli o nome dele, né? E tem aqui esses pacotinhos aqui. Só que são todos aí do mesmo sabor, ó. Você tem que escolher qual sabor... Ah, tem uns que são misturados aqui, ó. E aí tá R$4 por R$3. Ou seja, tá R$6,50. Eu achei um preço bem bom. Ó, aqui tem homus. Pra quem quer levar esses produtos árabes, tem aqui, ó. Algumas coisas prontas. R$2,50 esse daqui. Tem esse outro aqui que eu não sei, ó. Ah, é o mesmo, ó. É o homus também. Só que é outro sabor. Daí outra misturança. Esse aqui eu não consegui descobrir o que que é. Mas parece que são... É tipo pra aquelas... Pra fazer os charutinhos, será? Folhas de charuto. R$6. Leaves é folha, ó. Stuffed grape leaves. Leaves é folha. R$6. Se você quiser experimentar uns macarrõezinhos coreanos, daqueles, ó. Bem orientais, ó. Tem alguns aqui, ó. Esse aqui tá R$2,50. Ó. É legal que eles têm sabores diferentes, assim. Tipo assim, frutos do mar. Ah, tem assim também, ó. É R$2,50 também esses daqui. Ó o pacotinho de pistache. 311 gramas. Está R$24. Tem mais de um tipo. Esse é com mel. Esse é smoke barbecue. É do mar, ó. De sea salt. Mar, né? Salgado e sal e pimenta, né? E esse é com vinagre. Ó, sal e vinagre. Nossa, tem mais. Tem chili, ó. Ó, as Victoria's Secret. As mistizinhos, né? Aquelas fragrânciaszinhas. Ah, eu adoro, assim, pós-banho. Quando você... Pra ir pra academia. Coisas mais leves, assim, que você quer passar um mistizinho. Tem esses daqui por R$16. Tem outros cheirinhos também. Esse que é o Shimmer. 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 Que é o que tem o brilhozinho, ó. Aí esse tá R$18. Tem outros aqui também. E tem esses em cremezinho também, ó. Tá? Do Shimmer. Que estão R$17. Já esses daqui tem R$16, ó. Que não é o brilhantezinho, né? E aqui vocês veem mais fragrâncias. Se você quiser gastar menos, tem os da Stella Dust, né? R$8, ó. Tem algumas opções aqui. Tem mistizinho da Stella também, ó. Que são esses daqui, ó. R$9. Olha que coisa mais mimosa pra dar de presente pra um bebê. Ai, que lindo. Ah, preço não tenho. Ai, acho que esse aqui é o testerzinho, né? Ó, é o mesmo. Dá pra você sentir. Ai, olha só pras crianças. É muito bonitinho, ó. Tem 400ml. É um shower gel e shampoo. Ou seja, pra cabeça e pro corpo, né? Tá R$6,50. Ó, produtos da Malfe também aqui, ó. R$4,50. Esse aqui é bem grandão. R$750,00. Esse aqui é pra te ajudar a pentear o cabelo dessa tua guria, ó. É um desembaraçador da Malfe também. Tá R$4,50. Ele é em sprayzinho. Tem toda a parte de bebidas também, né? Que é um dos pontos muito fortes que tem aqui também. Que é super conhecido. Só que aí você tem que ser ali atendido pelos funcionários. Daí é o mais difícil de mostrar, de dizer pra vocês, ó. Vou mostrar alguns aqui, ó. Chateau Los Bolts Cabernet Salvignon, 2019. Esse tá 12. Esse tá 16, ó. Grande Reserve. Bordox Super. 2020 esse aqui. Calvette. Tem um de R$6,50 aqui, ó. São Simão. Doze meses de barrica. 2014. Espanhol. Como vocês sabem, já falei num outro vídeo pra vocês. Às vezes... Ai, tem as miniaturinhas aqui, ó. R$2,00, R$2,50. R$1,50. Tem aqui o Chivas. R$2,50. Garcia Carion. Esse tá R$2,30. São Simão também. Mas eu tava falando pra vocês que... Eu já falei isso pra vocês. Que dependendo da origem do vinho, não diz qual que é a uva usada. Isso aí é uma coisa que vocês já me cobraram em vídeos que eu mostrei vinho. E é por isso que às vezes eu não mostro. Esse tá de R$5,50 por R$2,30. Então eu acho que é um que eu mostrei ali pra vocês, né? Tem dois tipos aqui. Aí você tem que vir aqui e ver direitinho, né? Ou perguntar. Às vezes... Ó, esses daqui são da Espanha, tá? E às vezes você lê aqui atrás e não diz. Igual não diz a uva, tá? Esse daqui é R$2,75. Às vezes é um blend de uvas, né? Esse gin tá bonita, garrafa, hein? Larios. Desde 1866. Premium Gin Mediterrânea. Destilado cinco vezes com flor de aça rar. Conhece essa flor? Tá R$9,50. E tem esse aqui, ó. Destilado duas vezes. R$7,50. Desculpa o barulho, gente. Esse é o rosê, ó. Tá R$9. Vocês conhecem essa marca? Que tem mais alguns, ó. Gema de Luna. Italiano esse aqui, ó. R$8,50. Cabernet Sauvignon. Spirit de Chile. R$13,00, ó. Esse aqui é um Malbec. Do 2021. Intrépido. Spirit de Chile também, ó. E esse aqui também, ó. Todos esses daqui são Spirit de Chile, ó. Esse Cameneta 5. Cuidado se você se encantar com essas garrafas. Que, às vezes, não pode transportar no avião, hein. Ai, as bebidinhas aquelas orientais, ó. R$970,00, ó. Que linda a embalagem. Ai, o vidro não vai deixar vocês irem. Mas tem aqui até de R$2.161,00, ó. R$217,00, R$240,00. Esse R$4.668,00, gente. Camus Cuvé, ó. Gente. Olha que legal, ó. Um dólar. As bebidinhas essas estão geladas, gente, ó. É dessa daqui, da Freeze. É uma bebidinha com gás, assim, gaseificada. E de frutinhas, né. Morango, lixia. Ah, e abatechi, coco, limão. Blue Hawaii, frutas tropicais. Tem outros. Ó, daí aqui, ó. Como vocês podem ver. Você vai passeando aqui pela loja. Tem muito, muito vinho, gente. Muito. E outras bebidas também. Só que aqui não tem os valores. Eu tô mostrando pra vocês esses que já estão aqui com plaquinha de promoção. Ah, é o Luiz de Bosca, gente, ó. Esse Red Blend. Blend de uvas vermelhas, ó. R$9,50. Altos del Plata, Cabernet Salvignon, R$4,25. O legal de você comprar bebidas aqui é que tem muito vinho bom, com preço bom, gente. Vocês não têm noção. Não é porque é barato que não é bom, gente. Tem muito vinho bom. Esse é Sanamá Carmener, R$4,00, ó. Ai, que bonita essa embalagem. Ai, tem um valor aqui, ó. R$4,00. Do Chile esse aqui, Cabernet Salvignon e tem um Carmener, mas esse eu não tenho o valor aqui pra dizer pra vocês. R$13,00. Desabrazado, History Blends, Malbec, Mendoza, esse aqui, Família Milano, ó. E esse aqui, The Set, é também essa mesma Família aí, Milano, só que daí ele é um blend de uvas vermelhas e esse é o Malbec, ó. R$9,00. Ruka Malen, Capítulo 12, Malbec, 2021, Mendoza. Engraçado, hein, se não dizer, ah, ah, Malbec, tá aqui Malbec, é porque os argentinos sempre vão dizer a uva, né? Como eu falei pra vocês, isso varia de acordo com o país. Olha isso aqui, El Espectador. Gente, eu me divirto demais com as embalagens. Me divirto. Andeluna, R$13,00, Malbec, Vale de Uco, R$7,50. Ah, o Andeluna Altitude. Não é o Latitude, gente. Esse é o Altitude, Cabernet Salvignon, ó. Tá por R$11,00. Gente, é tanta, tanta opção que tem aqui. Vocês não têm noção, é muita opção. Baron d'Argnac, R$6,50. Era R$9,50, tá? E o JP tá R$8,00, gente, ó. Esse Merlot aqui de 2022. Vocês querem que um dia eu fique aqui só na carta das plaquinhas? Porque esse vídeo já tá grande, né? Ó, Bordeaux, Domaine du Cheval Blanc, 2017, R$8,00. Olha só isso aqui, gente. Gente, olha só. Olha isso. Que lindo, né? Claro, tem muito mais aqui, né? Ó, tem garrafinhas da Stanley. Essa aqui, a Quinter, que tá super famosa, né? Ai, tem dois tamanhos, ó. Essa aqui tá R$55,00, tá? E outros copos de outras marcas aqui. Tem Daydrate. E, claro, muito, muito mais coisa que eu não mostrei. Muitas bebidas. Que aí, como eu falei pra vocês, precisa da ajuda aqui. Mas foi um passeio maravilhoso, né? Olha aí. Pra achar é bem fácil, né? Procura pelo Johnny Walker aqui, que tá bem facinho de achar. Mas pra te falar de silitar, ó. Saks tá ali. Maga e Storch tá aqui. E aqui, ó, é o Young's, ó. Shopping Young's, tá? Lá vocês veem uma Macedônia. Logo ali, aqui essa rua é a Rubinú, tá? Essa é a Rubinú. Aí você sobe aqui, você já dá na La Petisqueira. Queria mostrar mais? Queria. Queria mostrar muito mais, porque é maravilhoso. Mas, como eu digo, eu sempre volto. Se vocês querem que eu volte, me digam. Se vocês querem, assim, que eu foque mais ainda nas bebidas no próximo vídeo, me digam também. Porque eu acabei misturando as coisas ali. E mostrei um pouco ali, né, dos que tinham ali preço. Mas tinha muito mais pra mostrar. Se eu ficasse ali, catando atrás, eu ia achar muito mais. Rótulozinhos ali, escrito com valor de promoção. Mas, mesmo assim, acho que ficou legal, né? Pelo menos vocês verem um pouquinho do que tava rolando aí de preços promocionais nesse dia que eu visitei. E, é claro, saber tudo mais da La Petisqueira. La Petisqueira não tem só uma loja em Soledad de Leste, gente. Tem mais. Essa, especificamente, que eu visitei. Ela fica ali do ladinho do Shopping Young's, como eu mostrei pra vocês, tá? É bem perto do Shopping Box. Ali na Avenida Principal, gente. A Avenida Principal ali mesmo. Bom, vocês viram no vídeo, né? Não vou fazer muita enrolação mais pra mostrar sobre onde que é, tá? Então, se você curtiu, não esquece. Você não sabe o quanto é importante, toda a interação que você faz comigo aqui, né? Dar joinha, encaminhar o vídeo pra um amigo, né? Fazer um comentário também. Isso me ajuda bastante, tá bom? Vou esperar você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.